Música Bom dia meus irmãos Por que que eu preciso de Jesus? Nos últimos dois dias nós paramos um pouquinho para olhar para a Bíblia e pensar um pouquinho a respeito do que a Bíblia fala sobre o homem e pensar então por que o homem sendo quem é, ele precisa de Cristo Hoje eu queria que nós pudéssemos observar o porquê que Cristo atende de maneira perfeita sendo quem ele é, as necessidades do homem Nós somos, só lembrando, nós, homens, somos frágeis e fomos criados para desenvolver um relacionamento de dependência e submissão a Cristo e nós somos pecadores, pecamos contra Deus e precisamos de um salvador que nos livre então da fúria do nosso Senhor, o Deus Santo Há algum tempo atrás nós estudamos aqui na nossa igreja o livro de Ruth e pudemos ver a história, obviamente, de Ruth, mas eu queria frisar um pouco a história de Boaz o resgatador de Ruth Ruth havia ficado viúva, sem filhos, desamparada e o parente mais próximo tinha o dever então de resgatar a Ruth para suprir então as suas necessidades não era qualquer pessoa que podia ser um resgatador para que a pessoa pudesse ser um resgatador, um redentor, o goel ela precisaria ser uma pessoa, um representante legítimo sendo da mesma família ele precisaria ter os recursos necessários para pagar o preço do resgate e isso não poderia ser obrigado deveria haver voluntariedade Romanos 3, nós lemos ontem o 23, hoje eu quero ler o 24 também pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus em Jesus nós temos a redenção e Jesus ele é então o nosso resgatador ele é o nosso redentor Deus ele se encarnou em forma humana para se tornar então o representante legítimo da raça humana foi o ser humano que pecou então o homem deveria pagar o preço do seu pecado o Deus eterno então se encarna em forma humana em meio a sua criação para que se pudesse então tornar esse representante legítimo e pagar o preço do nosso pecado somente Jesus também tinha os recursos necessários para que então pudesse pagar o preço exatamente aquilo que era exigido por conta do pecado o nosso pecado foi cometido contra o Deus eterno e infinito então a dívida que tínhamos era de valor eterno e infinito então aquele que é então eterno e infinito toma forma humana para viver entre nós e poder pagar e cumprir de maneira perfeita as exigências do pecado que o pai cobrava agora tudo isso foi feito não de maneira obrigada quando olhamos lá para João 10, 17 e 18 nós encontramos assim porque por isso é que meu pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la ninguém a tira de mim mas eu a dou por minha espontânea vontade tenho autoridade para dá-la e para retomá-la esta é a ordem que recebi de meu pai eu dou a minha vida por minha espontânea vontade Jesus fez isso simplesmente por amor porque eu preciso de Jesus? porque Jesus ele é o nosso Redentor sua morte na cruz ele paga de maneira satisfatória aquilo que nós devíamos ao nosso Deus por conta do nosso pecado então por meio de Cristo nós somos perdoados porque eu preciso de Jesus? porque ele é o meu Redentor Deus abençoe o seu dia e lembre-se dessa verdade Deus abençoe a Deus Deus abençoe a Deus Amém.